Papai Noel, se existir, não deve morar no Polo Norte como contam os mitos, mas sim em outro lugar bem mais aconchegante e com cara natalina. A Lapônia é um país conhecido por suas belezas invernais, suas renas e as mais lindas auroras boreais já registradas. O país é um espetáculo único durante o inverno, o que leva muitas pessoas a procurarem pelas terras geladas e branquinhas como algodão, para passar o natal ao lado das pessoas que mais amam. Mas a verdade é que os lugares mais ocultos e longínquos são os mais belos a serem explorados, raramente são vistos por turistas. A Lapônia é um país conhecido por sua vida.